A Leila é maranhense e está só com 22 anos de idade, mas ela carrega consigo uma história de vida que é uma lição completa para inspirar a gente a acreditar que nós podemos tudo. A gente pode absolutamente tudo o que nós quisermos. Exatamente. Flávia, é impossível acompanhar a Leila pelas redes sociais e não se orgulhar de tudo que ela faz. A modelo dá um show de otimismo e a gente vai conhecer um pouco mais da vida da Leila agora. Pode rodar. Vamos lá. As fotos arrasadoras de Leila mostram uma jovem cheia de beleza, carisma e autenticidade. Mas fora as inúmeras qualidades, o que pouca gente sabe é que a história de vida dessa moça é de extrema superação. Minha infância foi um pouco, eu tive um pouco de dificuldade porque tinha que ir para a escola e tudo mais, e a fralda de pano, então vazava toda hora, porque eu fazia cocô toda hora. Aí eu tinha que sair da sala de aula para ir para casa, tomar banho para depois voltar. Aí sempre tinha aquelas piadinhas dos coleguinhas, praticavam bullying e tudo mais. Sempre eu ficava do meu interior, que eu sou do interior do Maranhão, chamado povoado Mor Vermelho. Eu ficava de lá para Teresina, sempre de mês e mês. Meu tratamento foi feito em Teresina, Piauí, e eu fiz 22 cirurgias de um ano de idade até 11 anos de idade. Leila, de 22 anos, descobriu ainda bebê a doença grave no intestino. Eu nasci com doença de Riespurg, que é conhecida como megacolo congênito, é uma doença que acomete um intestino grosso, e aí eu tinha dificuldade de fazer cocô. O diagnóstico da doença foi tardio, e com a piora do quadro, Leila só conseguiu passar pela cirurgia da amputação do reto na adolescência. Hoje a bolsa de colostomia que a jovem usa é definitiva. Dia 8 do 10 de 2020, eu fiz a grande cirurgia que foi de amputação do reto. Demorou 10 horas e meia na sala de cirurgia, porque os médicos falam que é uma das maiores cirurgias de intestino. Então, eles resolveram fazer, porque às vezes fazem por etapa, mas resolveram fazer as duas etapas, que é duas em uma. Por mais que eu sofri, eu consegui vencer mais essa etapa. Então, totalizando, foram 24 cirurgias, devido às duas que eu fiz aqui em Goiânia. Fora as dificuldades relacionadas à saúde, Leila teve de superar muita coisa. O preconceito foi o principal. Até hoje eu levo essas coisas na minha mente, porque são coisas que me marcaram bastante. As pessoas que me causaram tanta dor, hoje não lembro, mas eu lembro de cada rosto, de cada frase que eles me falavam quando eu era criança. Desculpa, eu sempre me emociono quando eu falo da minha história. Quando eles falavam alguma coisa, eu começava a rir junto com eles. Então, tipo assim, eu usei a positividade, né, de sempre ver o lado bom das coisas. Por mais que me machucava, eu tentava olhar para o lado bom. Não, as coisas que as pessoas me falam não me definem, né, porque eu sou uma criança maravilhosa, eu vou conseguir vencer na vida e tudo mais. E meus pais sempre me falavam que a bolsa de colostomia salvou minha vida. Na internet, a jovem conseguiu transformar o próprio sofrimento em lição para outras pessoas. E isso a impulsionou a seguir o grande sonho da vida dela, ser modelo. Decidi, eu falei assim, eu vou enfrentar esse medo e vou mostrar para as pessoas que eu uso uma bolsa de colostomia, porque assim eu posso ajudar outras pessoas a se descobrirem também, a se aceitarem como elas são. Eu comecei a postar a minha vida, meu dia a dia, nas redes sociais. Aí eu comecei várias pessoas me procurando, que também eram os amizados, falando que eu inspirava eles e tudo mais. Então, me deu força para continuar na internet mostrando a minha luta, né, usando a bolsinha. E tipo, o que eu passo na internet é que a bolsa de colostomia não nos define, né, não nos limita, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e que a bolsinha não é o fim, porque tem muita gente que ainda não se aceita, tem muita gente que entra em depressão, porque acha que, tipo, mulheres acham que é menos mulher só porque usam a bolsa de colostomia. E não é isso, sabe? Mas cada pessoa tem um tempo de aceitação. Talvez hoje Leila seja uma das poucas ou a única modelo ostomizada do Brasil. Motivo de orgulho para ela, para a família e para o namorado. Eu corri atrás, eu busquei conhecimento sobre, teve agências que eu procurei para me agenciar e tudo mais, para ter mais conhecimento. E aí, chegou a seletiva do Goiás Fashion Week e eu falei assim, eu vou participar desse negócio e eu vou passar. Eu vou treinar, eu vou buscar como que faz para poder participar disso. E aí, teve a seletiva, né, dos modelos aqui em Goiânia, no shopping, e eu fui. E aí, passei, né, e teve toda aquela preparação, teve, tipo, duas fases, que foi a fase de estética, eu passei na fase de estética e teve a fase de andamento que foi de passarela, né. Assim, eu não sabia muita coisa, mas eu já tinha feito aulas com alguns professores aqui em Goiânia. Mas, teve toda aquela preparação, teve curso, que eles disponibilizaram para os modelos que passaram na seletiva. E, assim, eu só fui uma aula de preparação por evento, só fui uma aula. Por quê? Aqui da minha casa, ter um local onde aconteciam as aulas era muito longe, acabava muito tarde e era muito gasto. Então, eu comecei a ver minhas amigas postando uns stories, porque tem algumas amigas que postavam, hoje foi aula de passarela, hoje foi aula de postura, hoje foi aula não sei de que. E aí, eu comecei a pegar e treinar aqui no corredor de casa. Com a carreira em expansão, com um livro virtual sobre otimismo que tem transformado milhares de vidas, Leila ainda continua cheia de planos e sonhos. Uma mulher para todo mundo se inspirar. Hoje eu sou uma mulher realizada e espero, tipo, realizar vários outros sonhos que ainda estão por vir. As pessoas que realmente ficam na nossa vida são as pessoas que gostam da gente como a gente é. Então, qualquer pessoa pode amar e ser amada. Leila, como você é linda! Maravilhosa! Você é maravilhosa! Você é maravilhosa! Mas a sua história vai fazer a gente refletir, sabe por quê? E olha, você que está aí em casa assistindo a gente agora, olha como isso é importante para a nossa vida, não é? Porque dizem que ser otimista, manter a fé e a perseverança, quando tudo vai bem, é fácil. E é verdade, né? Está tudo dando certo na sua vida. Aí a gente pensa assim, ah, é fácil ter otimismo, é fácil falar coisas boas, né? Manter a energia positiva. Se manter forte, determinada, igual a Leila faz, diante de tantas cirurgias e diagnósticos médicos complicados, é algo que nos ensina muito. Porque a gente percebe que a Leila, ela decidiu que não há outra alternativa na vida dela, a não ser acreditar que vai dar certo. E quando a gente acredita que vai dar certo, você pode ter certeza no que eu estou te dizendo. Dá certo. E talvez seja exatamente essa certeza que ela carrega e que faz com que ela vença esse monte de dificuldades em nome daquilo que ela acredita. Leila, sua linda, eu sei que você está assistindo a gente ao vivo agora pelo Facebook. E eu queria falar que a sua forma de lidar com as dificuldades faz com que a gente olhe para o nosso próprio mundo e queira repensar o que a gente considera ser um limite, né? Porque a nossa vida é resultado de tudo aquilo que a gente pode escolher e daquilo que a gente não pode escolher. Aí a nossa atitude em lidar com isso é que faz toda a diferença, viu? Um beijo para você, muito obrigada por ser essa inspiração ambulante, por contar a sua história aqui. E boa recuperação porque ela fez mais uma cirurgia dia 18 do 10. Agora? Agora. Dia 18 do 10? Recentemente. Puxa vida. Ô Leila, tudo de bom para você, muita saúde, você é maravilhosa e a sua carreira de modelo vai deslanchar cada vez mais, tenho certeza disso.